Pessoal, esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, que teve um recorde em fevereiro agora. Olha que coisa impressionante. Ué, eu achei que o governo Lula se importava com o desmatamento e ia salvar a Amazônia. Será que houve? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por quem ignora o buraco é a prefeitura. Estamos ferrados na mão do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia em si já tem alguns dias, já faz alguns dias, foi no dia 17 de fevereiro que eles liberaram a informação que só até 17 de fevereiro, metade do mês de fevereiro, um pouquinho mais do que a metade do mês de fevereiro, já havia batido o recorde para o mês de fevereiro de desmatamento na Amazônia. Uma coisa impressionante, muito pior do que qualquer coisa que houvesse até então. Aí que fica a coisa estranha. Porque vocês lembram, em janeiro, o desmatamento caiu 61% na Amazônia. Aí o pessoal já estava comemorando. Olha só o que a Miriam Leitão falou. Olha só. Muita coisa andou sobre o governo Lula. Ela está falando isso aqui nos 45 dias. Então foi poucos dias antes da notícia do desmatamento. Ela falou que não, que o governo Lula está sendo maravilhoso. Mas já fez um monte de coisa em 45 dias. Por exemplo, fez uma diferença enorme no combate ao desmatamento na Amazônia. Olha, sucesso do Lula no primeiro mês que caiu 61% o desmatamento na Amazônia. E agora, olha só que coisa. Em fevereiro já deu o alerta de desmatamento. Aumentou, explodiu o desmatamento na Amazônia. O que houve nessa história? Agora, agora, nesse momento, os especialistas dizem que queda nos números pode demorar alguns meses. Ué, mas a Miriam Leitão já tinha falado aqui que já era o Lula que já estava resolvendo o desmatamento na Amazônia. Em janeiro, e agora os especialistas estão dizendo que vai levar meses? Que história é essa, né? E, bom, essa história aqui a gente explicou. Eu falei para vocês aqui o que houve. O problema todo foi a questão da cobertura de nuvens na Amazônia. O que aconteceu durante o mês de janeiro? Teve uma alta cobertura de nuvens. Os satélites só conseguem mapear a área que está coberta com nuvens. Então, não conseguiu identificar o desmatamento na Amazônia durante janeiro. No que chegou em fevereiro, as nuvens foram embora. Ele mapeou o desmatamento. Olha só, adivinha? Aumentou muito mais em relação... Por quê? Porque pegou o atrasado de janeiro também. A verdade é a seguinte. Lula não fez nenhuma diferença no desmatamento da Amazônia. E não vai fazer no final das contas, né? Mas o pior não é isso. O pior é a hipocrisia. Que o pessoal... A Miriam Leitão continua achando que fez muita diferença. É o Lula. Fez uma diferença enorme no combate ao desmatamento. Ai, fez uma enorme diferença na vida dos Yanomami, segundo a Miriam Leitão. Olha aqui, olha aqui. Criança morre com desnutrição grave, pneumonia na terra em Yanomami. Afirma a liderança. Quando é que foi isso? 26 do 2. Lembra quando eles descobriram o problema de subnutrição dos Yanomami lá no dia 15 de janeiro, lá atrás? E o governo Lula não fez nada? Não conseguiu salvar essa criança Yanomami? É aquele negócio que a gente fala. Na época do Lula morrer, não sei quantas crianças Yanomami. É muito triste a situação do povo Yanomami. Eu concordo. Tem que ter ajuda, tem que ter apoio. Realmente, eu acho que mais do que isso, tem que levar civilização para esse povo. Não tem esse negócio de querer que o índio viva como índio para sempre. Porque o fato é que é um modo de vida atrasado. É um modo de vida que não condiz com a sociedade atual. E eu sou totalmente a favor de civilizar os índios todos e acabar com esse negócio. Dar a terra para eles. Eles são proprietários. Eles se viram. Eles que vão cultivar a terra. Se eles quiserem, com a terra deles, viver como 200, 500 anos atrás, beleza. A vida é deles. Mas que tem que levar a possibilidade de civilização, tem. Enfim, olha só. Mas que diferença que eles fizeram, ô Miriam, nesse Yanomami que morreu aqui? Porque vamos lembrar, ele morreu já agora. Já tem mais de um mês que se sabe do caos Yanomami. E o Lula não fez nada? Não conseguiu salvar a criança? A hipocrisia desse pessoal. Mas o mais engraçado vem agora. A Marina explicou por que teve esse aumento dos recordes de desmatamento na Amazônia. Não porque teve revanche e ação criminosa. Olha só que curioso. O Bolsonaro falava a mesma coisa. Ação criminosa. É lógico. O desmatamento ilegal na Amazônia é uma ação criminosa. E é isso que o Bolsonaro falava. E até era muita coisa feita por ONGs que estavam lá na Amazônia. Inclusive teve gente presa por isso. Vocês lembram? O pessoal botando fogo e filmando para a ONG Internacional na época. Teve esse escândalo. Enfim, agora a Marina assinou por dizer que a ação criminosa é. Não, quando era o Bolsonaro, o culpado era o Bolsonaro. O Bolsonaro que ia lá. Ele com a motosserra mesmo destruía a Amazônia e coisa e tal. Ah não, agora é a Marina. Não, mas a Marina... Ah, mas foi uma ação criminosa. Foram outras pessoas. Por isso que teve um excesso de desmatamento na Amazônia e coisa e tal. É, pois é, né? Acredita quem quer nesse pessoal. Eu sinceramente acho que se tem alguém que ainda leva esse governo do Lula a sério, tá com problema mental. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.